A Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, celebra o jubileu de 70 anos. A comemoração aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e uma santa missa encerrou o congresso comemorativo. Vamos ver. Em 2024, a CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, completa 70 anos de fundação. E para sabermos mais, o que a Conferência e a Instituição traz para os religiosos do Brasil, a gente fala agora com a assessora de projetos, a Rosane Stefano. Irmã Rosane, muito boa noite e muito bem-vinda ao Pautas da Igreja. Boa noite, Simone. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham através de suas casas. É isso mesmo, a CRB completa seus 70 anos de caminhada, de trajetória, junto à igreja, junto, sobretudo, aos religiosos e religiosas do Brasil. E a CRB, esse espaço de articulação, de dinamização, de caminhada em conjunto das congregações. A maior conferência dos religiosos do mundo, congrega mais de 500 congregações, masculinas, femininas. E nessa trajetória toda, muitas histórias, muitas vidas, muitas lutas, muita profecia, enfim, e muita esperança também, né? Acabamos de chegar no Congresso, um momento significativo na vida religiosa do Brasil. Eram os mais de 800 religiosos reunidos em Fortaleza. E foi um momento de celebrarmos a memória toda caminhada, de também reanimarmos na nossa mística, no que nos fortifica, nos une, nos move. Também um momento de retomarmos a nossa profecia, compartilharmos das experiências, das lutas, das angústias, do dia a dia que nos move. E também um momento de olharmos pra frente, né? Quais são nossas esperanças? O que nós fazemos e precisamos também fazer? Então, foi uma caminhada muito significativa. É a CRB, essa conferência que reúne todos esses homens e mulheres, né? De diferentes idades, diferentes carismas, mas que assumimos juntos, né? O seguimento de Jesus Cristo, né? Nosso dia a dia, no cotidiano. Que bonito, irmã. Sabemos que aqui no Brasil exigem inúmeras congregações masculinas e femininas, pessoas que doam a vida em prol da evangelização e da igreja católica. A Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB Nacional, atribui alguns cuidados e alguns direcionamentos para esses religiosos. E é justamente isso que eu gostaria de saber da senhora. Qual a assistência que é dada para o religioso, para a religiosa, aqui no nosso país, através da conferência? Então, a CRB, ela se organiza em 20 regionais no Brasil. A sede, ela está aqui em Brasília. Eu sou em Brasília, né? Temos um grupo de assessores, tanto na sede quanto nos regionais. E a missão, ela se dá por meio de setores. Eu falo a partir do setor de projetos. Mas existe o setor da missão, o setor da formação, o setor da comunicação. Enfim, são diversos setores que subsidiam toda a caminhada da vida religiosa. Toda a dinamização, toda a missão, a formação, a comunicação. Tudo isso faz parte desse trabalho nosso que ele é. O cuidado com a nossa vida religiosa no todo, mas também essa vida religiosa que, em seus diferentes carismas, se expressa e atua, intervém nessa realidade que nós vivemos. Irmã Rosana, para fecharmos a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as religiosas, os religiosos, assim como a senhora é para o nosso Brasil, para todos esses homens e mulheres, mediante a Conferência dos Religiosos do Brasil. Essa proposta tão bonita que a senhora trouxe para nós aqui hoje à noite. Então, dizer a todos os religiosos e religiosas, né, de que muito se falou, e a gente tem ainda bem vivo o congresso, né, que estamos chegando, né, de que somos todos CRB. Então, todos nós, independente de nossa congregação, de nosso carisma, de nossa missão, mas todos nós somos CRB, porque somos vida religiosa. E um dos momentos que ficou muito forte para mim no congresso foi o dia que nós refletimos sobre a profecia e aquele mantra de que as minhas lutas são mais importantes do que a minha vida me falaram forte. Então, o nosso seguimento a Jesus Cristo, ele é forte, ele é significativo, ele é cativante, ele é desafiante, né, então dizer a todos que do jeito que somos, aonde estamos, com as nossas condições, com os nossos donos e também com as nossas lutas, nós estamos nessa caminhada que é de seguimento a Jesus Cristo. Então, nessa dedicação, nessa doação e nesse engajamento, segui-lo cotidianamente. Que bonita mensagem, irmã Rosane, muito obrigada, parabéns pelos 70 anos da CRB, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Simone, obrigada a todos os telespectadores e muito obrigada por toda, por esta oportunidade.